Quem é que manda em casa? A mamãe É o papai Não, é o mamãe É o papai É o mamãe É o papai É o papai É o papai Não, é a mamãe Quem é que manda em casa? É a mamãe Eu vou te dar um chocolate Quem é que manda em casa? O papai